E aí galera, aqui é o Cojão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox News E vamos lá ó, o que que nós temos aí que acabou de sair no site do Major Nelson aí Os Games Golds de Abril E o que que a gente tem aí? Nada mais do que Sunset Overdriver grátis exatamente Depois do dia 16 ao dia 15 será gratuito Sunset Overdrive Depois também temos Wolf Goons aí E no 360 Dead Space e Synths Wall, cara, nossa Mês de Abril na Live Gold tá de arrasar Então se você é assinante Live Gold, não perca em Abril os jogos de peso aí pra você Beleza? Aqui é o Cojão dando aquele tchau, fui!